O refluxo de material ácido do estômago para o esôfago não significa necessariamente doença. Ele é comum e ocorre diversas vezes ao dia em todas as pessoas, mas por curtos períodos de tempo e esse ácido é eliminado do esôfago rapidamente. A mucosa do esôfago é pouco resistente ao ácido, mas tem a capacidade de suportar esse refluxo normal. Em alguns casos, a mucosa do esôfago pode ter sua resistência diminuída, ou o ácido pode refluir mais vezes ou por mais tempo que a mucosa esofágica pode resistir. O ácido pode ainda refluir até a garganta ou causar sintomas pela simples irritação do esôfago. Nessas situações, o refluxo deixa de ser considerado normal e trata-se de doença do refluxo gastroesofágico. Procuramos o auxílio de um profissional da medicina para melhor entender essa doença. Bom dia, doutor. Então, o nosso assunto de hoje é refluxo. O nosso público quer saber o que é essa doença. O refluxo é a condição mais comum hoje em um ambulatório de gastroenterologia. Eu posso dizer que eu recebo 60%, 70% dos meus pacientes vêm com essa queixa básica, que é a azia, é a queimação, e a sensação de que o alimento está voltando. Eu sinto assim, na minha goela, doutor, eu sinto um azedume. Essa é a queixa e um informe básico que eu recebo os pacientes com essa denominação de refluxo. E as causas, quais são? As causas do refluxo, elas são bastante complexas. Mas podemos dizer que há um defeito numa válvula, podemos assim dizer, mecanicamente, entre o estômago e o esôfago. Então, o ácido do estômago vai para o esôfago e a repetividade desse refluxo gera esses sintomas. Doutor, hoje existe algum público mais afetado? A gente pode dizer que os pacientes obesos, certo? Hoje a obesidade é uma endemia, uma epidemia, podemos dizer assim. E a gente percebe que alguns alimentos, especificamente como chocolate, café, refrigerantes, e alimentação gordurosa também, são fatores que o próprio paciente subjetivamente nos traz essa informação, como desencadente do sintoma. E como é feito o diagnóstico? Na essência, o diagnóstico é clínico. A própria presença da azia, da regurgitação, e muitas vezes, hoje, muito comum, a presença de alterações na garganta, como entalo, tosse repetitiva, o pigarro, são sintomas frequentes que o paciente nos procura. Então, o diagnóstico clínico. A endoscopia está indicada para se avaliar a possibilidade da complicação da doença do refluxo, que seriam as erosões, as raladuras, as feridas no esôfago. Essas poderiam ser consideradas como complicações desta entidade refluxo. Existe algum meio de prevenção? Eu diria, como já falei anteriormente, certo? Hoje, a pessoa é susceptível a se observar nos exageros alimentares, certo? Como eu disse, hoje a obesidade é um fator importante. A resolutividade ou a melhora do peso, a gente observa exclusivamente. A perda de peso, o paciente já sente melhora. Em alguns pacientes, o aspecto da redução alimentar, a restrição do álcool, a restrição do café, refrigerantes, isto dá uma condição do paciente clinicamente melhorar sem o tratamento específico. Então, isso eu considero que é uma atitude preventiva para quem tem. O que eu não posso dizer é que se deve, mero e exclusivamente, no aspecto do refluxo, a gente prevenir sem o paciente ter nenhum sintoma. Não faz sentido. O refluxo, ele atinge bebês e crianças? Sim, sim. A característica da doença do refluxo na criança é que ela é autolimitada. Isso é muito visto pelos gastroenterologistas pediátricos e até os 18 meses, podemos dizer assim, tende a ser reversível. E como funciona o tratamento, doutor? A dieta, já falamos. A redução ponderal. Na história clínica, saber se o paciente usa alguns medicamentos que podem alterar a qualidade dessa válvula, como disse anteriormente, e as medidas comportamentais. Eu não tinha falado, mas é importante um bom hábito alimentar, uma hora regradas para a alimentação, não comer voluptuosamente, isso é importante. E um dado muito interessante, principalmente para aqueles pacientes que acordam com azia, com pirose, como chamamos, é fazer uma alimentação distante do deitar, certo? Isso é uma coisa que nos tempos modernos o indivíduo come hoje de frente para a televisão e para dormir. Isso não é recomendado. Nós usamos, certo? Muito comum, o inibidor de bomba de próton, certo? Então, basicamente, porque esse inibidor de bomba de próton, ele diminui a secreção de ácido, certo? Continua havendo o refluxo, entretanto, esse refluxo perde a sua qualidade fisico-química de ser um ácido. Essa é a essência do tratamento. Então, doutor, para finalizar, eu gostaria que o senhor deixasse um recado aí aos nossos telespectadores. Eu digo que é importante a gente observar que esta manifestação não é uma manifestação que pretende uma cura definitiva, como é a cura de uma infecção. É uma manifestação que vai e volta, o que é muito comum dentro da gastroenterologia. O que nós fazemos é permitir que o paciente tenha um nível de conforto e ele possa conviver com o seu sintoma de uma forma que não altere a sua qualidade de vida. E a resposta com esses medicamentos que eu disse, a condição comportamental, muitas vezes elevando a cabeceira da cama com almofada, antirrefluxo, isso existe no mercado, a gente consegue com isso uma qualidade de vida na maioria dos pacientes. Aqueles que não respondem, esses são pacientes especiais, que obviamente deve procurar um especialista, se fidelizar a este especialista e em algum momento, talvez, possa ser possível que esteja indicado à cirurgia. Então, é importante que a qualidade de vida faça com que os pacientes com refluxo procurem o profissional adequado e que ele confie. Obrigado. 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 Obrigado.